...como um dos grandes talentos da atualidade do futebol chileno, com este primeiro gol marcado pela seleção do Chile. Felipe Gutiérrez, depois de uma jogada de insistência do ataque chileno. Cá está Mena, Sánchez, muito bem Alexis Sánchez mantendo a posse de bola e depois finalmente descobrindo a desmarcação de Isla. E depois então também o desvio final de Felipe Gutiérrez para o primeiro golo da partida. O Chile ganha vantagem no marcador perante esta renovada e jovem equipa do Paraguai.